O vereador de Aracatuba, Cido Saraiva do PMDB e mais três funcionários da Câmara foram denunciados pelo GAECO do Ministério Público por fraude de uma licitação para compra de armários deslizantes quando ainda era presidente do Legislativo. O parlamentar também é acusado pelo MP por corrupção passiva, já que segundo a denúncia recebeu propina de R$ 32 mil da empresa vencedora. As investigações começaram em 2015 e em setembro do mesmo ano foi deflagrada a operação arquivos deslizantes. Nós não conseguimos contato com o vereador.